Foi no teu olhar Que aprendi a compreender O que é amar Hoje eu posso ver Pra saber o que é um amor Tenho que viver Foi o teu falar Que me fez sorrir então Me apaixonar Hoje amo você E quero te amar Enquanto eu viver Quando olhei você Pensei que fosse um sonho meu Hoje eu sei Que é real Que é real Nossa gratidão Vem do coração A Deus que abençoou A Deus que nos tornou Um elo de amor Um elo de amor Um elo de amor Um elo de amor Hoje amo você E quero te amar, e quero te amar Enquanto eu viver Quando olhei você Pensei que fosse um sonho meu Hoje eu sei que é real E quero tê-lo sempre assim Quero tê-lo sempre assim Perto de mim Eu quero amar você, quero te proteger Nosso amor é dom de Deus Eu quero te ajudar, prometo perdoar Meu amor, os erros teus Nossa adoração, nossa gratidão Vem do coração A Deus que abençoou, a Deus que nos tornou Um ano de amor Eu quero te ajudar, prometo perdoar Os erros teus Nossa adoração, nossa gratidão Vem do coração A Deus que abençoou, a Deus que nos tornou Um elo de amor Um elo de amor Um elo de amor 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 Legenda Adriana Zanotto